Os Ministérios da Saúde e da Educação se uniram para lançar uma portaria com orientações para o retorno seguro às aulas presenciais na rede pública de ensino. A portaria traz diretrizes sobre o retorno seguro às aulas presenciais em escolas de todo o país. As orientações buscam atender as condições necessárias de biossegurança para estudantes, professores e trabalhadores do setor. Estimular que todos os estados e todos os 5.570 municípios dessa grande nação abra a porta das suas escolas para o futuro do Brasil, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Desejar que a nação brasileira possa retomar as aulas para que a gente possa voltar, tentar voltar à normalidade no âmbito da educação. Entre as diretrizes estão o uso de máscaras, o distanciamento de carteiras em sala de aula, o revezamento de turmas e alunos e o afastamento de pessoas com sintomas gripais. Segundo o Ministério da Saúde, praticamente 100% dos profissionais de educação de todo o país já receberam pelo menos uma dose das diferentes vacinas contra a Covid-19 do Programa Nacional de Imunizações. Estou falando aqui em relação à vacinação para dizer da nossa certeza que as aulas podem voltar de maneira segura. A normatização não afeta a autonomia das redes de ensino. Quem decide se as aulas voltam ou não são os estados e municípios.